Oi Tia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, não sei se vocês vão reparar aqui, ó, mas a gente mudou a cozinha de lugar. E eu vou mostrar pra vocês como que tá agora e por que que a gente mudou a cozinha de lugar. Hum, por que será? Vou falar pra vocês, tá bom? Bom, gente, pra quem já assistiu meu canal desde o começo, sabe que a minha cozinha não é aqui. Pra quem tá chegando agora, gente, eu mudei a cozinha de lugar. Ó, coloquei o armário aqui. Aqui é minha sala, né, vai ser minha sala. Ficou assim o armário da cozinha. Não ficou bem arrumado, porque eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Só o fogão que ainda eu não coloquei aqui. Aqui tá a mesa, ufa, fadeira, aqui tá a prateleirinha que o meu marido fez. Eu aproveitei pra colocar esse produtinho de limpeza aqui. Então, gente, eu mudei aqui porque a gente vai começar a arrumar a cozinha. Aê! A gente vai começar a reformar a cozinha. Deus tá preparando as coisas aos poucos pra gente. Graças a Deus a gente tá começando a arrumar. E eu vou mostrar pra vocês como que a cozinha tá. E eu vou mostrar. Eu tava pensando, sabe, gente, em fazer um diário de... Tipo, um diário de reforma, sabe? Eu acho que fica legal, né? O que que vocês acham? Aqui tá a cozinha. E ainda tá o fogão aqui. Eu não tirei. Ó. Como que ela tá? A passão dos gatos. Parede. Ó, aqui. Olha o chão, gente. Aqui também tá sem rebocar. Só que o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a pia. Vou deixar ela mais alta. E... O marido vai rebocar essas partinhas aqui. E como é só colocar depois a pia, então não vai ser muito difícil pra fazer. Porque em breve eu vou trocar essa pia também. Ó, gente. Tá assim, ó. Paredinha, afiação, a gente vai fazer também. Ó. Janela. A pia. Aqui, gente, é a parede onde fica o armário. Gente, olha a situação dessa parede. Olha o mofo. Olha. Toda mofada, gente. Tá vendo? Eu nem coloquei a cortina ainda porque eu vou pintar aqui. Então, eu vou pôr só depois que eu pintar. Eu vou pôr outro varão que não tá aqui. Aqui já são as argamassas que a gente comprou. O piso tá lá fora. Tá mais baguncinha. Minha caixinha de som. Sabão. Ó. A gente tá bem fecha. Mais pra frente, a gente vai arrumar tudo. O que a gente puder fazer e despreparar, a gente vai tá fazendo. Então, gente, comenta aí se vocês querem que eu faça um diário de reforma na cozinha. Se vocês quiserem, eu vou começar a fazer. Aqui meu intuito é fazer, mostrar pra vocês parte por parte, sabe? Como tá ficando. Então, minhas lindas. E meus lindos também, né? Acabou o vídeo. Era isso que eu queria mostrar. Em breve eu vou mostrar como que tá ficando a cozinha pra vocês. E se vocês quiserem que eu faça o diário de reforma, comenta aí, tá bom? Um beijão e adeus.